Olá, aqui é a Nara Prado do blog naraprado.com.br. Estou muito feliz de ver você aqui e hoje eu quero te ensinar como colocar vários links na sua bio do Instagram. Então se você quer saber, eu te convido a ficar comigo até o fim do vídeo. Mas antes de começar, eu já quero te pedir para se inscrever no canal, para não perder nenhuma dica que eu coloco aqui. E ao final do vídeo, dá esse joinha se ele te ajudar. Quem já utiliza esse método sabe que ele é poderoso para colocar vários links que você queira. Seja fanpage, blog, canal do Youtube, eu mesmo já uso no meu negócio. Se você for lá no meu Instagram e clicar no link, você vai ter várias opções. Então ele é super importante realmente para mostrar para o seu cliente onde você está. Em quais redes sociais você está presente. E isso faça muita credibilidade para o seu serviço e para o seu produto. Então bora aprender? Então agora vamos saber como que a gente faz para colocar mais de um link lá na bio do nosso Instagram. A primeira coisa que você vai fazer é acessar o link free. Aqui ele vai te pedir para logar no seu Instagram. A opção de continuar no plano free ou no plano pro. Aí aqui a gente vai continuar no free. ADD new button ou new link. Aqui ele está desativado, tá? Até porque não tem nada. Aqui eu vou colocar a minha fanpage. Ali se eu no outro. Vou colocar aqui. Vou deixar o vídeo aqui, que eu me ensinei como criar um link direto para o seu WhatsApp. Esse aqui eu criei até para fazer essa aula, que eu já tenho um. Então, aqui já tem três links que você pode direcionar a pessoa. Aqui, à direita, você vê como que vai ficar, tá? Você pode ir aqui em configurações e escolher outro tema. Agora, se você quiser outros temas, aqui tem cinco temas extras, mas você tem que assinar aquele pacote Pro, tá? Vou deixar esse aqui. Aí, ele tem aqui falando o que é que tem Pro, né? Então, esse aqui é o link que as pessoas vão acessar para você, para ser direcionado para o seu blog, para a sua lista, para a sua fanpage. Então, você pode copiar aqui, vou lá no Instagram. Editar perfil, você tem que ir para vir aqui. Ok, tá salvo. Vou colocar uma notinha aqui, ó. Então, é só isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E agora, eu quero te fazer um convite super especial. Eu estou disponibilizando vagas na minha lista VIP do WhatsApp, que é um lugar onde eu envio dicas gratuitas para você que é empreendedora, que quer almancar o seu negócio, aumentar o seu posicionamento, sua visibilidade, utilizando o marketing digital e as redes sociais. Se você quer receber essas dicas, eu vou deixar o link aqui, já informando que eu já tenho uma quantidade X de pessoas que eu vou colocar nessa lista. E depois eu vou fechar, porque eu quero ter tempo de responder todas as dúvidas das pessoas. Então, não vai ser por muito tempo que eu vou deixar essa lista aberta. Se você quiser participar, então, clica aqui. E aí, gostou da dica? Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida ou se tem alguma sugestão para os próximos vídeos, coloca aqui nos comentários que eu vou responder com todo carinho. E não se esquece de dar o seu joinha e se inscrever no canal, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Tchau!